Diziam que Jesus, lá na cruz do Calvário Havia sido crucificado, correndo por você e por mim E mesmo assim, eu não acreditava, e às vezes até mesmo zombava Do seu sofrimento por mim Mas um dia alguém falou, de uma história de amor E me fez acreditar, ele é meu salvador Foi o sangue de Jesus Que ele derramou na cruz pra eu estar aqui Puro sangue, carmesim O Senhor me derramou, dando salvação Pra você e pra mim Mas um dia alguém falou, alguém falou, de uma história de amor E me fez acreditar Ele é meu salvador Foi o sangue de Jesus Que ele derramou na cruz pra eu estar aqui Puro sangue, carmesim O Senhor me derramou, dando salvação Pra você e pra mim Puro sangue, carmesim Puro sangue, carmesim Você que se encontra sem vida Puro sangue, carmesim Não sente a paz de Jesus O teu viver O teu viver não tem sentido Teu olhar reflete a solidão Jesus, o verdadeiro amigo Numa festa Numa festa ele disse assim Se alguém tem sede, venha e beba Da fonte que nasce em mim No último dia O grande dia da festa Jesus se pôs de pé O rei clamou assim Se alguém tem sede, venha e beba dessa água Quem crê em mim No seu interior Fruirão rios de água Quem crê em mim No seu interior Fruirão rios de água A fonte que nasce em mim Quem bebe não terá mais sede É a fonte de água da vida E o homem precisa E o homem precisa beber No último dia O grande dia da festa Jesus se pôs de pé O rei clamou assim Se alguém tem sede, venha e beba dessa água Quem crê em mim Quem crê em mim No seu interior Fruirão rios de água Quem crê em mim No seu interior Fruirão rios de água Há tanto tempo Você me abandonou Os prazeres deste mundo Os prazeres deste mundo O bom pastor O bom pastor espera por você Volta meu querido filho Venha correndo pra mim Você é um ovelha Volta meu querido filho Volta meu querido filho Venha correndo pra mim Você é um ovelha Vida perdida E se esquecer Você é um ovelha Digo filho Que eu te amo E não te esqueci Que dou perdão E uma nova chance Hoje o bom pastor Se encontrou de novo aqui E machucado Andando em pedregais Longe do aprisco Sem Deus Hoje vou reconhecer Os meus pecados Vai me aceitar De novo É que sou um ovelha Desgarrada E arrependido Te peço perdão De novo ao lar Quero viver ao teu lado O bom pastor Seguir em minhas mãos Volta meu querido filho Venha correndo pra mim Você é um ovelha Vida perdida Por se esquecer De mim Te digo filho Que eu te amo E não te esqueci Te dou perdão E uma nova chance Hoje o bom pastor Se encontrou de novo aqui Volta meu querido filho Venha correndo Venha correndo pra mim Venha correndo pra mim Você é um ovelha E a perdida E se esqueceu de mim Te digo filho Te digo filho Que eu te amo E não te esquecer Te dou perdão E uma nova chance Hoje o bom pastor Controu de novo aqui Controu de novo aqui E dou perdão E uma nova chance Sou bom pastor Controu de novo aqui Se inscreve no canal Deus está nesta igreja, eu já posso contemplar Através da mocidade, o Senhor quer operar O círculo de oração, já começou dar lugar E os ministros glorifiquem, para o Senhor operar Mocidade, glorifiquem, e comecem a dar lugar Dando glórias ao Senhor, para Ele renovar Recebam o poder do alto, adorem a Deus sem cessar Abra o seu coração, para o Senhor operar No círculo de oração Há uma grande comunhão As irmãs estão unidas, buscando almas para o Senhor Neste grupo valoroso, não opera confusão Continue irmãs orando, dando lugar ao Senhor Uma palavra aos ministros E Deus quer nos abençoar E Deus quer nos abençoar Os queimados na madrugada Se revistam de poder Orando e jejuando O inimigo logo sai Com as orações do justo O Senhor opera mais O Senhor opera mais O Senhor opera mais Seja engrandecido Jesus, o Rei dos Reis É o Senhor do Universo Digno de adoração É o Senhor do Universo Digno de adoração Ele é Rei do Universo Ele é Senhor dos senhores Nós louvamos porque Ele é Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo É o Senhor Ele é Rei do Universo Ele é Senhor dos senhores Nós louvamos porque Ele é Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo É o Senhor É o Senhor Ele é Senhor dos senhores Ele é Rei do Universo Ele é Senhor dos senhores Nós louvamos porque Ele é Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo é o Senhor Santo, Santo Ele é Rei do Universo Ele é Senhor dos senhores Nós louvamos porque Ele é Senhor Nós louvamos porque Ele é Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo É o Senhor Santo, Santo É o Senhor Santo, Santo É o Senhor Quem caminha por essas estradas Têm passado muitas provações São caminhos de muitos espinhos Sofrimentos e decepções Mas no final desta jornada Receberás de Deus galardão E só não somos derrotados Porque Jesus nos estende a mão Saem às vezes nessas estradas Pisando em resquinhos Pedindo e carona Acenando com a mão Mas se ninguém para Eu canho no apel E às vezes ainda sofro Com os vendavais Mas como a palmeira Me estendo no chão E quando o vento passa Eu estou de pé Mas tem irmão nessa caminhada Que às vezes fala que vai desistir É que a luta está travada E com a cruz diz Não vai resistir Mas não desanime irmão Porque de Deus terás galardão E no final desta jornada Receberás de Cristo a salvação Saem às vezes nessa estrada Pisando em resquinhos Pedindo e carona Acenando com a mão Mas se ninguém para Eu canho no apel E às vezes ainda sofro Com os vendavais Mas como a palmeira Me estendo no chão E quando o vento passa Eu estou de pé E sai às vezes nessas estradas Pisando em espinhos Pedindo carona Acenando com a mão Mas se ninguém para Eu canho no apel E às vezes ainda sofro Com os vendavais Mas como a palmeira Me estendo no chão E quando o vento passa Eu estou de pé E quando o vento passa Eu estou de pé E quando o vento passa Aí eu estou de pé Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto